Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Oh, eles misclickam, merda. Ai! Carai! Só vai reto! Ai, uma corvinha! Não deu, não deu. Não deu, não deu. Vai, um toque no meio. Nossa, vai, vai, vai! Nossa, o cara me chutou! Poxa, Thiago! Gol! Olha, eu não fui na bola porque eu tinha certeza que ia acertar. Olha lá! Olha lá, ele me bambou, você não viu? Ele me chutou. Meu carro pegou no carro dele e subiu. Hum, errei. Penta, não. Penta, não. Penta, não. Penta, não. Tchau, tchau. Boa! Boa! Tchau, tchau. O que aconteceu? Boa! 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 Fui tentar comer outro Não tá dando conta Eu joguei fora com a Ipanheida Nossa, ela é viciada demais nesse treino Esse treino também é tão caro Não é? Você comprou qual combo? O menor? Foi, vem em 22 peças Uns 30 reais já? É, foi 30 reais Ah, onde você pede? Ué, dessa vez eu pedi Foi da minha amiga Ela vende açaí Parece que vai começar a vender sushi também De noite Ah Ah, parece não, né? Se você comprou É porque eles comem só hoje, né? Hoje foi só tipo um Pra ver como é que é Ah Eu não tenho nem cardápio ainda Mas a primeira vez que eu comi foi deixei também O negócio não descia de jeito nenhum Você tentou comer só uma vez? Não, duas eu acho Eu comi uns dois pedaços uma vez Depois outra vez eu comi Um pedacinho também Mas ah, velho Eu fui comprar um sanduíche e esqueci É, eu também prefiro Mas sim Se eu tiver opção Vamos então Um ketchup pimentado Tá meio gostosinho também No sushi? Hum Ketchup vai em qualquer coisa Nossa, ketchup pimentado Ketchup pimentado eu gosto É no pão de queijo Nossa, que trem bom É bom mesmo Se for só o pão de queijo Já vai Mas com o trenzinho no meio Né Tá pra precisar Você não gosta nem desses Normalzinho Que é tipo Água Arroz Ah Alga Arroz E outra coisinha Sei lá Ah Esse aí foi o único que eu comi Você falou redondinho? É um Tem rolado no negócio preto Aham E aquele laranja Você gosta dele? Gosto Bom, também Você não sente o gosto do peixe, velho? Eu não gosto de nada, velho Eu tô só mastigando Ah, acho que é por isso que o dia que eu comi Eu tava me embuchando É porque Oh, eu comi um negócio Parecendo que eu não tava comendo nada, velho Eu só mastigava Oh Ranqueado, velho Ah, ganhamos Ganhamos A primeira vez Também tava Deixei Tava meio Embuchado Tipo Hoje, por que que o ping tá alto? O ping tá 80 Eu quero que tu vá Vai ganhar uma partida Hum Team mate Uau Ele leu, mano Uau Nossa Eu não lembro Não Errei Errei Tá Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto